Olá pessoal, nós estamos aqui nessa natureza linda, mostrando para vocês essa planta chamada sálvia. Olha, eu estou mostrando para vocês, identificarem até as flores da sálvia. A sálvia é uma planta maravilhosa. Em primeiro lugar, ela é usada em todas as medicinas. A medicina chinesa, na medicina ayurveda, foi muito usada na época dos romanos, no Império Romano. É uma erva polivalente. Ela é mucolítica, principalmente. Então, ela dissolve catarro. Então, se você usar sálvia, quatro folhinhas num chá, numa xícara de chá, e se você tomar esse chá duas, três vezes por dia, durante sete dias, se dissolve os catarros da sinusite. Você pode fazer um chá de sálvia numa panela na sua casa. Sempre que vocês forem fazer chá de sálvia de qualquer planta, usa mais uma panela esmaltada. Reserva uma panelinha só para fazer os chás das medicinais. Aí você faz o chá, levanta a fervura da água, coloca um punhado, sempre assim, um punhado da planta. Você pega a planta, vou mostrar aqui para vocês. Então, vocês vão pegar assim a sálvia, vão colher as folhinhas da sálvia. Você vai colocar assim na mão e vai fechar. Não pode aparecer resto de sálvia. Essa quantidade seria mais ou menos para um litro. Esse litro você pode fazer a inalação, coloca uma toalha e fica respirando a sálvia. E ela vai dissolvendo os mucos respiratórios. A sálvia, ela também pode ser colocada no peixe, no macarrão. Você faz o macarrão com azeite, coloca a sálvia, dá um sabor no espaguete maravilhoso. Mas a sálvia, além dela ser mucolítica, ela tem uma função para as mulheres que é excepcional. Então, nós mulheres que estamos na menopausa, que tem mulheres que tem aquelas ondas de calor, a sálvia, o chá de sálvia, ele diminui as ondas de calor porque ele tem flavonoides. O chá de sálvia pode ser muito interessante para você fazer um banho de assento, uma lavagem vaginal para ser cura na vagina. A sálvia é muito usada para diminuir os edemas. Sabe na TPM, que a mulher está cheia de inchaço, irritação, dor de cabeça, aquela dor de cabeça hormonal? A sálvia, faz chá de sálvia. Então, essa é a sálvia, está aqui para vocês identificarem. Vocês podem comprar sálvia seca nas farmácias, nas cidades grandes onde você não tem acesso, ou você pode plantar a sálvia num vazinho aí na sua casa, tá bom? E vai usando no dia a dia, principalmente se você tiver resfriado, os filhos resfriados, faz o chazinho de sálvia. Se você misturar com hortelã, com poejo, você vai fazer um chá bem expectorante. Um bom dia! Um bom dia!